Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó meus amores, vamos curtir o vídeo, vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, na aula passada, a última aula do ano, eu desejei a vocês um feliz ano novo e tal. E pedi para que as meninas que assistissem o vídeo, que quisessem um beijo na primeira aula do ano, de 2023, que deixassem nos comentários. Então eu estou aqui, ó, com uma listinha de beijos, tá? Pra vocês. Então vamos começar pela pessoa que primeiro comentou no vídeo da aula passada, que foi a Joana Dark. Joana Dark, um beijo no seu coração. Um beijo também para Maria Isabel Pereira Machado, meu sobrenome, de repente a gente é parente e não sabe. Kátia Fernandes Rodrigues, Irã Cunha, Leriana Borges, Darcy Maria Decresce, Roseli Souza, Deusa Santos Silva, Marli Cunha, Alcinda Fon, Edith Branches, beijo meninas, Ana Lúcia Espada, Valdélia Carmo Reis da Silva, muito obrigada pelo seu carinho, Valdélia Rosângela Viana, Sueli Alves, Arlete Varzim, Maria José Evaristo, Edmécia Rocha, lá de Salvador, Bahia, Obrigada por ter colocado de onde você é, assim eu sei que o meu vídeo chegou a Salvador. Cristina Viana, Luzeni N.I., Penha Trindade, Lélia Burman, Deuzenir Pereira. Um beijo para todas vocês que me fazem companhia, que fazem meu dia ser muito melhor, tá? Se o canal está atingindo o que está atingindo, está ajudando tantas pessoas, eu devo isso a vocês, que é vocês que levam ele para adiante, fazem com que o YouTube fique indignando uma aula bem curtinha, tá gente? Mas ela é bem necessária porque nós estamos sempre fazendo pano de prato. Tem muitas meninas aqui do canal que ajudam na renda familiar, que sustentam a casa com vendas de pano de prato. Então, quem trabalha com vendas de pano de prato sabe que para alguém procurar uma artesã para comprar um pano de prato, ela quer um diferencial. Então, vocês têm que estar sempre se reinventando com novos modelos, novas técnicas, novas formas de fazer, novidades no tecido. E eu sempre trago aqui essas coisas para vocês, tá? Para ajudar a alavancar a venda de cada uma. Hoje nós vamos aprender a fazer esse trabalhinho aqui, ó, na bainha. Ele é rapidinho de fazer, dá uma grande diferença na hora da venda, tá? É um cuidado, é um carinho que você faz na cliente de vocês. Chama a atenção, é um diferencial, porque pano de prato ele vende o ano inteiro, mas ele também vende em todos os lugares. Ele vende no supermercado, ele vende na feira, ele vende em feiras de artesanato, ele vende na loja de 1,99, ele vende nas sacarias, e ele vende, e esses lugares vendem a preço super baixo. Mas você ganha na qualidade, tá? Então, se o seu tem um diferencial, a sua cliente vai te procurar. E não vai regatear preço, tá? Então, eu espero que vocês gostem, o passo a passo está bem detalhado, dá para ver direitinho como faz. Tem dicas para vocês fazerem do mesmo tamanho e na mesma altura, que é isso que vai dar a beleza do seu ponto, tá? Então, o pulo do gato está aqui, nesse vídeo. Espero que vocês gostem, fiquem com Deus, assistam o vídeo, curtam, compartilhem nas suas redes sociais para ajudar mais pessoas, tá? Ó, grande beijo, vamos trabalhar, meninas. Então, meus amores, para fazer esse nosso acabamento na bainha do pano de prato, é o que eu já falei aí na frente, tem um grande diferencial, dá um grande diferencial ao seu trabalho. Nós vamos precisar de um tecido para pano de prato, uma linha, essa daqui é até linha Cleia, tá? Essas linhas são baratas, gente, então, eu acho que não convém, melhor do que você comprar aqueles rolos grandes, é você comprar, diversificar na cor e comprar assim pequenininho, tá? Porque aí você pode fazer da cor que você quiser. E uma agulha de mão, tempo, paciência, capricho, né? Coisas que eu sei que vocês têm. Então, é assim, o nosso pano de prato, você vai comprar aí do jeitinho que você compra ele na sua casa, vai fazer uma bainha bem estreitinha, olha, gente, a bainha dele, como é que é bem estreitinha, tá? Nas laterais, se você já compra o seu embainhado, então ele já vai vir com essas duas bainhas, beleza. Se você quiser aprender a fazer uma bainha assim, ó, bem estreitinha, porque aí o acabamento vai ficar bem delicado, já tem uma aula aqui no canal onde eu mostro como eu faço as bainhas dos meus panos de prato. Vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Meus amores, é só clicar, vocês já vão direto para a aula. É um conhecimento básico para você fazer um pano de prato com qualidade, tá? Conhecimento é poder. Então, assim, meus amores, está aqui a bainha feita. Outra coisa que nós vamos ter que fazer é cortar a nossa orelha. Então, por que que nós vamos cortar a nossa orelha? Porque nós vamos fazer esse acabamento aqui. Se você cortar a orelha depois, o que que vai acontecer? Você vai cortar o acabamento do fio, né, da linha, e ela vai se desfazer. Então, primeiro você corta a orelha. Se você vai fazer bainha nas duas extremidades, você corta a orelha das duas extremidades, tá? Cortou a orelha, nós vamos começar a bordar aqui, ó, pelo lado de cima, com a frente para cima, tá? Então, o que que nós vamos fazer, gente? Eu quero que a maioria dos pontos, quando fica estranho, é porque vocês fazem cada ponto numa medida. Para evitar isso, olha, eu coloquei aqui na beiradinha da minha bainha, tá? Na beiradinha da bainha. Então, o meu limite do ponto vai ser a bainha. Ó, aqui. O limite do ponto, o meu limite do ponto vai ser a bainha. Deixa eu chegar para cá, para vocês verem. Aqui é a beiradinha. O limite do ponto vai ser a bainha. Com uma caneta, dessas canetas mágicas, que apaga com o calor do ferro, ou um lápis HB, tá? Você vai fazer pontinhos, eu quero que entre um ponto e o outro tenha um centímetro. Então, eu vou marcar aqui, ó, um centímetro, e vou fazer um pontinho, tá? A cada um centímetro, eu vou fazer um pontinho. Nas duas laterais. Isso vai te ajudar na hora de fazer o seu bordado na beirada, tá? O seu pontinho na beirada, porque ele vai ter sempre a mesma distância um do outro, e sempre a mesma altura, porque você vai conservar na beiradinha da bainha, tá? Então, gente, como eu faço barrado nas duas extremidades, eu só vou fazer esses pontinhos de um centímetro de distância, nessas duas laterais aqui, tá? Se você só faz barrado em uma extremidade, você vai fazer a bainha aqui e fazer a mesma coisa, beleza? O que é que nós vamos precisar para fazer esses pontinhos? Nós vamos precisar de uma linha, eu já mostrei para vocês a linha que eu uso, né, no início. Estou fazendo aqui azul, porque na próxima aula nós vamos fazer um... um pano de prato que tem alguns detalhezinhos em azul, tá? Mas isso vocês podem fazer de uma cor neutra. Vocês podem fazer tipo creme, café, marrom, entendeu? Que vai dar para qualquer tipo de barrado. Aí, ó, o tamanho da linha que vocês têm que colocar, a linha é dobrada para fazer esse tipo de ponto, você vai colocar a linha na agulha e, ó, dobrada com o nozinho na ponta. E o tamanho dela é o quê? Ela tem que... Ela estando dobrada, ela tem que ser maior que a distância que você vai fazer, tá? Para não ter que emendar aqui no meio. Nós vamos começar por essa lateral aqui. Eu sempre começo, esse ponto, nós vamos começar com o barrado, o tecido, a frente para cima, onde estão os buraquinhos, beleza? E... Deixa eu aumentar aqui. O zoom para vocês verem direitinho. Ó, a frente para cima. E nós vamos começar da esquerda para a direita, tá? Aqui na beiradinha, ó... Você vai enfiar por aqui e sair aqui em cima. Tá vendo? Ó. Tá por dentro do barradinho. Ó. Aí, o nozinho vai ficar aqui dentro. Escondidinho. Tá? Ó. E vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Ó. Aqui pela frente, você vai entrar aqui, ó, onde está o pontinho que você fez. E a agulha vai para o meio. Aqui é uma linha dupla, né? Então, a agulha vai aqui para o meio. Entre uma agulha e outra, tá? Aí, ó. Esse é o primeiro ponto, para você firmar o primeiro ponto. Beleza? Ó. Firmou o primeiro ponto, você vem aqui pela frente, no próximo pontinho que você fez. Vai puxando. E aqui, você também vai entrar aqui, ó. No meio, entre essas duas linhas. Lembra que a linha é dobrada. Tá? Ó. Tá? Aí, você vai puxar. Puxou, vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar um Vzinho. E daqui para diante, a mesma coisa. Sempre entrando nesse pontinho que você fez, tá? Aí, ela vai vir. Aí, uma linha vai ficar aqui em cima e os seus pontinhos vão ficar assim, tá? Eu vou mudar a câmera de posição que eu acho que vai dar para vocês verem melhor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto